Amados e amadas de Deus, hoje dia 9 de janeiro, segunda-feira, vamos começar mais um dia na presença de Deus, ouvindo tudo aquilo que Ele tem a nos ensinar, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Obrigado Senhor por mais um dia, por mais uma semana, obrigado pelo dom da nossa vida, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já se compromete em derramar bênçãos e graças na vida de todos aqueles que aqui se colocam na Tua presença. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 3, versículos de 13 a 17 Naquele tempo Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele Mas João protestou, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele E do céu veio uma voz que dizia, este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado Palavra da salvação, glória a vós Senhor Celebramos então, hoje, um momento especial, um ofício de festa Onde nós olhamos para este momento especial que é o batismo de Jesus Jesus foi batizado por João Batista João Batista até ali meio que não queria Como assim? Eu que tenho que ser batizado e tu vens a mim E Jesus como que disse para ele Olha João, é preciso É preciso para que este batismo seja um sinal E aí é muito importante nós entendermos o que? Que ali nesse batismo é como se inaugurasse o batismo mesmo do Espírito Santo Porque do céu, se saiu logo, como fala Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele E do céu veio uma voz, este é o meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado É como se ali fosse nos apresentado então esse novo batismo O batismo de Jesus é isso É do céu vim, o céu que se abre e vem o Espírito Santo sobre cada um de nós que ali somos batizados E ali nós podemos vivenciar este momento onde Deus nos chama e olha para nós como Filho amado Por isso que o batismo é muito importante Muitos pais estão deixando de batizar seus filhos É uma pena É uma pena porque é um sinal sagrado tão importante, tão necessário Eu falo que o batizado tem ali a primeira beleza Onde é feita a apresentação da criança no templo Assim como Jesus foi apresentado no templo E ali nessa apresentação os pais é como se voltassem a olhar para Deus e dissessem Oh Deus, muito obrigado Obrigado por ter nos dado esse presente Nosso filho, a nossa filha E é como se eles fossem ali na igreja dizer Olha, não é só meu Não é só minha Mas é nossa Porque é tua filha também E ali o pai e a mãe vai vivenciar esse momento Onde Deus fala Este é o meu filho amado Esta é minha filha amada Você entende a beleza que é o batismo? E é interessante porque o que acontece? Após o batismo Jesus, ele inicia a sua vida pública A sua missão Então, o batismo na verdade Ele é para nós também Este início de uma nova missão Jesus inicia a missão Concedida a ele após o batismo É como se fosse assim A largada Aquilo que ele precisava ali Para poder realizar E aquilo que nós precisamos Para poder realizar a nossa missão a cada dia De sermos discípulos Missionários Sacerdotes Profetas e reis Essa é a nossa missão Então, aqui é apresentado isso Este momento belíssimo E se você é batizado Você também tem que pensar nisso Poxa, eu não fui batizado Só para receber um diplominha Tem gente que acha que o batizado É para casar Ah, não tem que batizar Senão depois não pode casar Não, meu irmão O batismo É assumir um propósito É assumir um compromisso É ser capacitado É ser revestido Para ali ter uma missão E se você não está cumprindo Não está vivendo isso Tem algo de errado sim Entende? Então, quando nós pegamos Essa palavra É o que ela está nos dizendo E ali Quem que é esse Jesus Batizado Que Deus fala Este é meu filho muito amado Lá no Antigo Testamento Na primeira leitura Assim fala o Senhor Eis o meu servo Eu o recebo Eis o meu eleito Nele se compraz minha alma Em Jesus Pus meu espírito sobre ele Ele promoverá o julgamento Das nações Ele não clama Nem levanta a voz Nem se faz ouvir pelas ruas Não quebra uma cana rachada Nem apaga um pavio Que ainda fomega Mas promoverá o julgamento Para obter a verdade Olha que lindo Olha Deus Falando ali Do Messias Do esperado Do Cristo Então Através dessa palavra Hoje é dia da gente Poder pensar no nosso batismo Você sabe o dia que você foi batizado? Então eu fui batizado no dia 24 de março De 1985 24 de março de 1985 Então ali Eu fui apresentado Na igreja Meus pais Benedito, Estela Meus padrinhos A minha madrinha Mariquinha E meu padrinho Daniel Meu padrinho já se encontra no céu Ele faleceu Na epidemia da Covid E o padre que me batizou O padre Deus Mar Ele é paroco Da Catedral Do Divino Espírito Santo Em Barretas E ali foi um grande dia Para mim O dia que eu fui apresentado A Deus O dia que Deus me encheu Do Espírito Santo E ali aos pouquinhos Ele foi me capacitando E me chamando Para poder ser Este servo Para poder ser Este instrumento Você também É chamado A ser este servo E este instrumento De Deus É para você É para você que hoje Deus diz Este é O meu filho Muito amado Esta é Minha filha Muito amada Então vamos rezar juntos Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tenha ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso Abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém